Boa noite para você que está aqui no canal me assistindo, participando das nossas aulas, interagindo, produzindo conhecimento. Você que está aí, que não desistiu de estudar, que continua com a gente, acompanhando o canal do YouTube, acompanhando as aulas transmitidas na TV, sejam muito bem-vindos. A nossa aula hoje será de matemática, com as professoras multiplicadoras Clésia Nogueira e eu, Nádia Lopes, e daremos seguimento ao conteúdo que nós começamos a trabalhar, né, sobre figuras geométricas. Nós já estamos na terceira aula e hoje a gente vai conhecer algumas características das figuras planas, mas antes de tudo eu vou fazer uma revisão com vocês para a gente lembrar o conteúdo que a gente já trabalhou na aula passada, certo? Então, nas aulas passadas nós discutimos a diferença entre figuras bidimensionais e figuras tridimensionais. Lembrando que o nome já diz tudo, o nome já nos dá um indicativo do que é uma figura bidimensional, ou seja, uma figura com duas dimensões e uma figura tridimensional, que é uma figura com três dimensões. Nós temos aí os sólidos geométricos representando essa parte da geometria. Então, as figuras geométricas podem ser classificadas como planas e espaciais. As planas você já conhece, a gente já trabalhou muito, e as espaciais a gente vai trabalhar e aprofundar nas próximas aulas, tá certo? Então, como é que é feita essa classificação? Ela é feita com base no número de dimensões que são necessárias para a construção e definição da figura. Portanto, compreender essa diferença entre as formas é importantíssimo para a gente tanto nomear de forma corretamente, quanto a gente entender as características das figuras planas e dos sólidos geométricos. Então, as figuras planas são chamadas de bidimensionais e são aquelas que necessitam de um espaço bidimensional para serem construídas, ou seja, duas dimensões. Deixa eu mostrar para vocês aqui, né? Tem um exemplo de algumas figuras planas, que são o quadrado, triângulo, círculo e tem outras também, como o losango, o quadrado, né? E a gente vai trabalhar um pouco com as características dela. Na aula passada a gente viu quais são, a definição e hoje a gente vai trabalhar com algumas características, certo? Então, lembrando que isso vocês não podem esquecer, que uma figura plana é toda ou qualquer, né? Figura representada por duas dimensões, que é o comprimento e a largura, mas ela não possui profundidade. Então, uma figura plana, ela tem o comprimento e a largura. Essa imagem está mostrando aqui alguns exemplos e, diferentemente dos sólidos geométricos, as figuras planas, elas não têm profundidade. As formas que possuem comprimento e largura são classificadas como bidimensional, ou seja, dois sentidos diferentes. E aqui eu tenho um exemplo, tá vendo? Esse exemplo mostrando o campo de futebol com a superfície da parede e esses dois ângulos, por isso bidimensional. E a gente pode notar também uma folha de papel. Se você pegar uma folha de papel, você vai ver, né? Que ela não tem profundidade. Ela tem o comprimento, tem a altura, mas não tem a profundidade. Aí alguns exemplos de figuras planas. Aqui eu tenho triângulo, quadrado, retângulo, círculo, trapézio, losango, paralelogramo. São alguns exemplos de figuras planas. Se vocês observarem aí ao redor de vocês, né? Podem perceber que algumas, alguns objetos, elas têm essa semelhança com as figuras planas. Mas se tiver profundidade, a gente não vai mais caracterizar como figura plana e sim como sólido geométrico. Por exemplo, nos aniversários é comum a gente ver aqueles chapéus, né? Que as crianças usam e a gente vê parecido com o triângulo, tem um formato parecido, né? Se ele tiver, se a gente observar que tem a profundidade, a gente vai classificar como sólido. Só aquele desenho, se a gente colocar só o desenho no papel, a gente vai perceber que é uma figura plana. Então tem essa diferença. Aqui nesse exemplo, tá vendo? Eu tô mostrando pra vocês duas imagens pra gente perceber a diferença das figuras bidimensionais e das figuras tridimensionais. A primeira, o primeiro exemplo, nós temos aqui um quadrado e é possível a gente perceber a largura e a altura. A gente não percebe profundidade. Já na outra imagem, que é uma figura tridimensional, que é um cubo, a gente pode perceber a largura, tal como o quadrado. Temos a altura, também igual ao quadrado, e a grande diferença, ó, que é a profundidade. Então, o quadrado, o desenho do quadrado, parece muito com apenas um lado do cubo, mas a gente não tem a profundidade. Por isso que ela é figura plana e a outra é sólido geométrico. Para entender as formas geométricas planas, é necessário conhecer alguns conceitos que a gente já trabalhou na aula passada. A gente falou, né, sobre ponto, reta, semirreta, segmento de reta, planos. A gente falou sobre esses conteúdos, né? E hoje a gente vai, né, aprofundar um pouquinho, estudando sobre as áreas e o perímetro e ângulo. A gente vai falar de ângulo bem superficial, porque esse é um conteúdo que vocês vão ver nas próximas séries. Mas a gente vai trabalhar um pouco com o conceito de área e de perímetro. Aí vamos estudar, também, algumas figuras planas, né? Eu trouxe para vocês hoje, para a gente mostrar essas características, área, ângulo e perímetro, do triângulo, do quadrado e do retângulo. Essas outras formas aqui, vocês podem estar aprofundando nas aulas com os professores de vocês. Eu não trouxe todas, porque senão a sala vai ficar muito longa e a gente tem que estudar ainda as formas geométricas, certo? Mas vocês compreendendo o conceito de área, de perímetro, possivelmente vocês conseguem fazer, né, esses cálculos com os outros, com as outras figuras planas também. Então vamos lá, para a gente ver um pouquinho do triângulo, né? O triângulo são figuras geométricas formadas por três segmentos. O nome já diz, ó, tri, triângulos. Então o nome já sugere, né, o formato da figura. Então ela é formado por três segmentos de reta que se encontram nas extremidades. Assim, são polígonos com três lados, três ângulos e três vértices. A gente vai ver aqui o que são lados, o que são ângulos e o que são vértices. Aqui eu tenho um modelo de três triângulos diferentes. Gente, os triângulos, eles recebem nomes diferentes, mas eu também não vou trabalhar isso com vocês, só para título de informação mesmo. Mas vocês, quem tiver curiosidade, aí eu sei que tem alunos muito curiosos que vão pesquisar, né, os tipos de triângulos, mas como é um assunto que vocês vão ver, né, nas próximas séries, eu não vou me alongar. Então o triângulo, como eu já falei, é um polígono com três lados e que necessariamente é uma figura plana, cujos lados são segmentos de reta. Olha só eles aqui. Então a gente sabe, né, que esses segmentos de reta encontram-se apenas em suas extremidades, formando assim o que a gente chama de vértices, que eu vou mostrar também neste instante para vocês. Aqui tem alguns exemplos que vocês depois podem pesquisar. Observem que eles têm, né, três lados, três vértices, três ângulos, porém eles são diferentes e por isso recebem também nomes diferentes. Aí a gente vai ver alguns elementos agora do triângulo. Quais os elementos que a gente vai ver? Lados, vértices e ângulos. Observem aqui essa imagem, eu tenho aqui um triângulo para mostrar para vocês o que são lados. Como a gente já estudou na aula passada sobre reta e segmento de reta, né, aqui a gente vê claramente que os lados, olha aqui onde está com os tracinhos, do A para o B, do B para o C, do C e do A para o C, né, são os lados do triângulo. Está marcado aqui, vocês estão vendo esses tracinhos para mostrar que nós temos três lados no triângulo, né, e eles se encontram apenas nas extremidades. Então só na ligação é que esses segmentos diretos de reta se encontram, tá vendo? Do A para o B, ele vai ter um encontro aqui, ó, na pontinha, que a gente vai chamar de vértice. Do B para o C, eles vão se encontrar também aqui na ponta. E do A para o C ou do C para o A, né, tanto faz, vão se encontrar também na ponta. Então essas pontas, essas extremidades a gente chama de vértices, tá? Então a gente pode perceber aqui que esse triângulo tem três lados. E aqui a gente vai aprender a calcular o perímetro. E o que é perímetro? O perímetro, gente, é muito simples, é a soma dos lados. Então a gente sabe que o triângulo tem quantos lados? Cinco lados. Nesse, ou três lados, desculpem. Nesses exemplos que eu coloquei aqui, eu coloquei três exemplos com tamanhos diferentes. Então no primeiro triângulo, eu tenho um triângulo verde com três lados, medindo cinco centímetros, um triângulo cinza medindo quatro centímetros e um triângulo laranja medindo dois centímetros. E para calcular esse perímetro, a gente só precisa somar. Então no primeiro exemplo, ó, o perímetro corresponde à soma dos lados. Então a gente observa os lados e faz a soma. Cinco mais cinco mais cinco, nesse primeiro exemplo a gente tem quinze, o perímetro mede quinze. No cinza, quatro mais quatro mais quatro, doze. E no terceiro exemplo, dois mais dois mais dois, seis. Então o primeiro exemplo tem quinze centímetros do perímetro. No segundo, doze. E no último, seis. Certo? Então o perímetro é a soma dos lados. E vértice são os pontos de encontro dos lados. Olha só esse vértice aqui, é esse triângulo. Nós temos do ponto A para o ponto B, do ponto B para o ponto G, do ponto A para o ponto G, né? São três lados. E esse encontro aqui, ó gente, essa pontinha que tem um pontinho azul, tá vendo? O pontinho azul na letra A, um pontinho azul na letra V, um pontinho azul na letra G, a gente chama de vértice. Não esqueçam. Lados, vocês já sabem, o perímetro é a soma dos lados e o vértice são esses pontos de encontro, né? Então aqui nós temos um triângulo com três vértices, tá bom? E os ângulos internos, né? Existem os ângulos internos e os externos. Eu vou falar apenas do ângulo interno, que é mais simples esse conceito. E os externos vocês vão ver também lá na frente, tá? Então o que é o ângulo? O ângulo, gente, é a região delimitada por duas semirretas. Aqui dentro tá pintado pra vocês verem melhor, tá vendo? Aqui a letra A a gente tem pintado de azul, tá vendo? Na letra B aqui por dentro nós temos o ângulo pintado de verde e na letra C o ângulo pintado de vermelho, pra vocês verem o que é ângulo de forma mais prática. O triângulo também ele possui três ângulos, então a gente viu, né? Que o triângulo tem três lados que podem ser diferentes, a gente tem três vértices que é a ponta e a gente tem três ângulos internos, tá vendo? Azul a letra A, verde a letra B e vermelho a letra C. Ainda nós temos a, a gente pode também calcular a área desse triângulo, a gente calculou, quando a gente calculou o perímetro, a gente tá calculando a soma externa, né? Dos lados. E quando a gente fala de área, a gente tá fazendo o cálculo por dentro, a área do triângulo por dentro. Então, por exemplo, se eu for calcular a área de um campo de futebol, a área de uma parede, né? Que vai colocar um piso, a área de um jardim que vai colocar grama, a gente vai calcular usando esse, essa fórmula aqui, ó. A área é igual a seis, aqui tem o seis, que é a base, vezes a altura dividido por dois. Então, aqui como é que a gente vai fazer, ó? Aqui nesse triângulo eu tenho o lado A, o lado B, o lado C. Aí a gente vai pegar o comprimento da base, quanto é que mede essa base? Aqui nesse exemplo é seis, tá vendo? A base é seis versus a altura. A altura desse daqui, desse triângulo é quatro. Então, a gente vai fazer seis vezes quatro, ou seja, base, base vezes a altura, seis vezes quatro, vinte e quatro, dividido por dois. Aí a gente divide, que vai ter o resultado doze nesse exemplo aqui que eu tô dando, tá? Cada triângulo vai depender da quantidade, da medida dele. E, então, né? Fazendo o estudo desse triângulo, das características que a gente viu, a gente pode constatar, né? Que o triângulo, ele tem três, é... Três lados, três vértices, né? E três ângulos. E que a gente pode medir o perímetro, fazendo a soma dos lados, e que a gente pode fazer a soma da área, multiplicando a... A base, né? Vezes a altura, dividido por dois, tá? Então, agora a gente vai ver. Deu pra ficar claro? Deu pra vocês entenderem como a gente faz esse cálculo, né? Com a... O retângulo não é muito diferente. A gente vai usar, né? Basicamente os mesmos conceitos. Então, vamos ver aqui o que é um retângulo, para a gente não se confundir com o quadrado. Eu tô falando isso porque eu sei que tem estudantes que confundem ainda. E o retângulo é uma figura geométrica, plana também, composta por quatro lados. Assim como o quadrado. O que difere, então, o retângulo do quadrado é porque o quadrado, ele tem quatro lados exatamente iguais. Enquanto o retângulo, a gente vai ter quatro lados. Dois iguais, né? E dois diferentes. Ou seja, quatro lados. Dois e dois são iguais, tá? Então, aqui, deixa eu mostrar um exemplo para vocês. aqui. As figuras que fazem parte desse grupo são fechadas, ó. Assim como o quadrado. O retângulo também é fechado e são constituídas por segmentos de reta e não se cruzam. Vocês veem aqui que eles estão se unindo de um ponto a outro, mas não há cruzamento, tá? Da mesma forma que o triângulo, a gente pode perceber aqui, olha, os vértices, tá? E vamos fazer o cálculo desses lados. Vamos mostrar para vocês como fazer o cálculo do lado. Vamos ver o vértice, o ângulo e, no caso do retângulo, a gente também vai observar que existe uma diagonal para a gente analisar, tá? O que é o lado? O mesmo conceito do triângulo corresponde ao segmento de reta que contorna a figura. Então, observando aqui esse retângulo, a gente vê, ó, que tem um, dois, três, quatro lados, certo? Os vértices, que são esses pontos de encontros, né? A gente vai contar aqui, ó, um, dois, três, quatro. Quatro vértices. E os ângulos internos, a gente vai observar que a gente tem um ângulo aqui, como vocês viram no triângulo, o ângulo é essa parte aqui interna, ó, de encontro, de um segmento de reta para outra, ó, um, dois, três, quatro. Então, o retângulo tem quatro lados, quatro vértices e quatro ângulos. Porém, existe também a questão da diagonal aqui, ó. Observem aqui o desenho, a gente pode ver no pontilhado, ó, de um canto para outro, de um canto para outro. Então, a gente tem essas duas diagonais, certo? Os ângulos internos é o prolongamento, tá vendo aqui? E os diagonais é o segmento de reta que liga os dois vértices, ó, do vértice A para o vértice C, do vértice B para o vértice D. E como é que calcula, então? A gente viu como é o cálculo do triângulo. Vocês acham que é muito diferente esse cálculo? Bora ver como é que funciona, né? O perímetro. Perímetro também é, ele é obtido através da soma dos lados. Então, aqui nesse exemplo, ó, temos aqui o retângulo e temos aqui o quadrado. Como é que a gente calcula, né, o perímetro desse retângulo? A gente vai ver esse lado aqui, de A para B, de A para D, de D para C e de C para B, ou B para C, tanto faz. Aí a gente vai somar. Se esse retângulo aqui tiver dois, três, dois, três, lembrando que dois, é, dois lados são iguais e os outros lados contrários também são iguais, tá? Então, nós temos duas medidas diferentes. Se ficarem medidas iguais, se transformem em um quadrado. Então, superior e inferior é uma medida, uma lateral e a outra lateral é outra medida igual, tá? Então, aqui dois, aqui dois, aqui três, aqui três, é só a gente juntar. Dois mais dois, três mais três, fazer essa soma e aí a gente vai ter o resultado do perímetro do retângulo. E como é que a gente calcula a base? Ou melhor, a área, tá vendo? Aqui tem uma fórmula. Como é que a gente vai calcular essa área? A área de um retângulo, gente, ela é resultado, né? Ela é o produto da altura pela base, ou seja, a gente vai multiplicar. Se eu tenho uma altura dois, três e uma base três, eu vou multiplicar três vezes dois, que eu vou chegar ao resultado da área. Lembrando que a área é o resultado da soma interna. Já o perímetro é o resultado da soma dos lados, tá bom? Então, tem essa diferença. E o quadrado, vamos ver agora os elementos do quadrado? Olha só. O quadrado é uma figura geométrica plana também, formada por quatro lados, tal como o retângulo, tá? Também tem quatro lados, porém, a diferença é que tem quatro lados iguais, tá? Então, não podem esquecer dessa diferença do retângulo para o quadrado. E aí, possui as seguintes características, né? O quadrado, ele tem quatro lados iguais e quatro ângulos retos. Então, aqui a gente vai ver, aqui por fora, nós temos um, dois, três, quatro lados. Esses lados correspondem a quatro centímetros. temos quatro vértices, ó, um, dois, três, quatro vértices. Aqui dentro nós temos quatro ângulos e a gente vai descobrir como fazer a soma, né? Da área e a soma do perímetro. Então, revisando, o quadrado tem quatro lados iguais, é uma figura plana, tem quatro ângulos aqui interno, vocês estão vendo 90 graus, 90 graus. Eu não abordei muito essa questão do ângulo porque, como eu disse para vocês, é um assunto mais complexo e vai exigir de vocês, né? Uma compreensão de outros conteúdos que é o que eu estou trabalhando hoje com vocês. Então, nas próximas séries, né? No EJA 5, no EJA 4, 5, 6, vocês vão ter a oportunidade de estudar um pouco mais sobre ângulos com a disciplina de geometria, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam são essas características. Como calcular a base, como calcular a área, quantos vértices tem, como calcular o perímetro, né? Que são situações mais fáceis de vocês compreenderem, tá? E elementos do quadrado, né? Por possuírem quatro lados, os quadrados são figuras classificadas como polígonos, polígonos. E além disso, são quadriláteros. Quadriláteros significa quatro lados, tá? O nome também já mostra, ó, quadri, quatro lados. Fica mais fácil a compreensão de vocês. Também, né? Os elementos do quadrado nós temos também, parecido com o retângulo, né? Existem os lados, vértices, ângulos internos e externos e diagonal. Assim como o retângulo tem o diagonal, o quadrado também tem as diagonais, tá? Olha aqui nesse desenho que eu tô mostrando pra vocês. Nós temos os lados que correspondem ao segmento de reta, né? Que fazem esse contorno da figura. Olha só o contorno de A pra B, esse segmento de reta é de A pra B, de B pra C, de C pra D e de D pra E, tá vendo? Um, dois, três, quatro lados. E vértices, assim como o retângulo, né? O quadrado também tem quatro vértices, que é esses pontinhos aqui de encontro, ó. Um, dois, três, quatro, certo? Temos também os ângulos, que a gente já viu que também são quatro. E as diagonais, ó. De um vértice superior pra o outro, cruzando, tá vendo? Fazendo um X por dentro aqui, a gente chama de diagonal. Os ângulos internos e externos, vocês vão estar aprofundando também nas outras turmas. E como a gente deve calcular o perímetro, né? Desse triângulo. O perímetro, vocês já sabem, né? Já deu pra perceber quando a gente falou de triângulo, de retângulo, que o perímetro é essa área, né? Externa que faz assim o contorno da figura, né? São os segmentos de reta. E esse cálculo é feito no exemplo do quadrado, ele é feito da seguinte forma, né? A gente vai pegar... Eu posso fazer de duas maneiras diferentes, né? Como ficar mais fácil pra vocês? A gente tem, né? No primeiro caso, vocês podem somar os quatro lados. Então, se eu tiver um quadrado medindo dois centímetros em cada lado, vocês podem fazer o cálculo. Dois, mais dois, mais dois, mais dois. Quatro vezes, né? Então, dois, mais dois, mais dois, mais dois, tá? E vocês podem fazer aqueles alunos que já estão, né? Compreendendo melhor a multiplicação, pode fazer também com multiplicação. Então, você pode pegar, né? Esse número que representa um lado e multiplicar por quatro. Então, se for um quadrado de quatro centímetros, vocês já sabem que os quadrados têm lados iguais. Então, vocês vão multiplicar quatro vezes quatro ou cinco vezes quatro, vai depender, né? Dos centímetros desse quadrado. Então, como vocês se sentirem mais confortáveis, mais seguros pra tá fazendo o cálculo do perímetro, aí vocês utilizam, né? Ou a adição ou a multiplicação. Já a área, que vocês já sabem que a área é a parte interna, né? O perímetro é a parte externa, a soma ou a multiplicação dos lados, enquanto a área é essa parte interna. E como é que a gente faz? Também da mesma forma que a gente fez a soma da área do retângulo. Então, vocês vão aqui multiplicar, ó. A área é igual a L mais L. Aqui L representa a altura e esse L de baixo representa o comprimento, né? Então, vocês vão multiplicar a largura versus o comprimento. Se a largura aqui for dois e o comprimento for dois também, porque é um quadrado, vocês vão fazer, né? Dois vezes dois. Então, é muito fácil a gente fazer o cálculo da área e o cálculo do perímetro, tá bom? Então, gente, só pra gente finalizar a aula, vou passar rapidinho os slides, né? Fazendo uma revisão pra ver se vocês têm alguma dúvida. O que é que eu quero que fique dessa aula pra vocês? O conceito de figuras planas, tá? Então, figuras planas são aquelas figuras bidimensionais. Elas têm duas dimensões, tá bom? A figura plana, ela não tem profundidade. Se vocês verem uma figura com profundidade, vocês já sabem o quê? Que não é uma figura geométrica plana, e sim sólidos geométricos. Porque os sólidos geométricos, sim, eles têm profundidades. Às vezes a gente fica na dúvida, porque tem o mesmo formato. Por exemplo, uma bola de futebol tem um formato circular, né? Mas uma bola de futebol, ela tem profundidade. Então, por isso que eu não posso dizer que aquele objeto tem uma forma de círculo. Ela é, na verdade, considerada como um sólido geométrico. Então, tem essa diferença. Um cubo, né? Ou um dado, vocês já viram um dado. O dado é uma forma geométrica, né? Só que é um sólido, não é uma figura plana. Porque o dado tem profundidade. Já o quadrado, que é só essa imagem que eu tô mostrando pra vocês, ela não vai ter a profundidade. Então, essa é a grande diferença que eu quero que vocês compreendam e saiam dessa aula entendendo a diferença, tá? Então, o quadrado é uma figura plana e um, por exemplo, um cubo ou um dado é um sólido geométrico, tá bom? Aí nós temos aqui esses exemplos, o triângulo, o quadrado, o retângulo, o círculo, o rosângulo, paralelograma e trapézio. São exemplos de figuras planas. A gente aprendeu também hoje a calcular, né? A gente aprendeu a calcular tanto do triângulo, retângulo e o quadrado, os lados. Ou seja, calcular o perímetro, que é a soma dos lados. A gente já sabe que vértice são os pontos de encontro das semirretas. E a gente já sabe como a gente fazer o cálculo também da área, né? Para a gente calcular o perímetro, a gente vai fazer a soma dos lados. Para a gente calcular a área, a gente vai usar, no caso do triângulo, né? Essa conta aqui. A base vezes a altura dividido por 2. No caso do triângulo e do retângulo, vocês vão só multiplicar, né? O comprimento versus a altura. Então, eles dois têm essas características muito parecidas, tá bom, gente? Então, eu acredito que não tenha ficado muitas dúvidas em relação a esse conteúdo, porque ele é bem simples. Nas aulas anteriores, a gente já vinha discutindo, né? A diferença entre figuras geométricas planas e sólidos geométricos. E na próxima aula, a gente vai ver características sobre os sólidos geométricos, tá bom? Então, espero que vocês tenham aprendido, consiga fazer, né? Essa diferenciação, consiga fazer o cálculo da área, consiga fazer o cálculo do perímetro. Não trouxe o círculo também para vocês, porque trouxe esses mais básicos, porque o círculo vai envolver outros conteúdos, outras competências que vocês vão adquirir também lá na frente, tá? Como a circunferência, por exemplo. Então, espero que essa aula tenha sido produtiva para vocês e vocês tenham aprendido. Então, por hoje é só e a gente se vê na próxima aula, tá, gente? Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau.